A Taesa aprovou ontem o pagamento de cerca de 562 milhões de reais na forma de dividendos para os seus acionistas. A data compra, quem quiser participar, vai ser o próximo dia 4 de maio, a terça-feira da semana que vem. O valor que vai ser pago por ação é de R$0,54 para quem tiver as ações ordinárias ou preferenciais e de R$1,63 para quem tiver as ações e units da companhia. E o pagamento vai acontecer ainda no mês de maio, no próximo dia 31. Caso você queira participar para ter direito a receber esses dividendos, você só precisa encerrar a próxima terça-feira sendo dono das ações da companhia, que aí você vai receber o valor proporcional à quantidade de ações que você tiver direto na conta da sua corretora. E lembrando que o mesmo valor que as empresas pagam em dividendos ou juros sobre capital próprio, ele é descontado automaticamente do valor das ações no dia da data X.